Quero ver ela cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar Ela é bonita, seu cara, seu amor, seu corpo, seu corpo, seu espírito, seu coração, seu coração, seu coração, seu coração, seu amor, seu coração, seu amor, seu coração, seu amor, seu cidade Ela é que se ele, ele me entregar Quando ela dança, como você ajuda Eu convido ao seu nome sem parar Esse cana sobre a rosa me da vida Quero ver ela sorrir, quero ver ela sentar Quero ver o seu corpo, essa sem parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela sentar Quero ver o seu corpo, essa sem parar Dentro de mim não tem uma cena, uma chama Que se informar só está perto de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu princípio, ser seu fim Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo, essa sem parar